Olá, sou Joxiana, tenho 43 anos e moro em Água Forca. Tenho uma sobrinha de 16 anos, está frequentada a Santini Juan e é muito boa aluna. A sua mãe ficou cega e não tem condições para apoiá-la a continuar os seus estudos. O meu sonho é ajudar a minha sobrinha a terminar os seus estudos e entrar numa universidade. Ela é muito boa aluna, é dedicada e merece continuar os seus estudos. Ajudem a minha sobrinha. Votem em nós enviando uma mensagem para a 1700 com a palavra Joxiana. Muito obrigada pelo vosso voto.